Houve um novo pedido de preferência do item 8, qual foi acatado, então passa a chamá-lo. Processo 48.500.15.73.203.78, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, S.A., em face do auto de infração número 8 de 2014 da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de perturbações na rede elétrica ocorridas nos dias 24 de novembro de 2011, 16 de novembro de 2012 e 11 de novembro de 2012. Diretor-relator, Dr. Andra Pepitone. Mediante o auto de infração número 8, lavrado em janeiro de 2014, a S.F.E. aplicou na Serom multa de R$ 1.223.000,00 aproximadamente. E a penalidade foi aplicada, Srs. Diretores, pela constatação de infrações relacionadas à prestação do serviço inadequado pelo não encaminhamento para anuência prévia do contrato com a parte relacionada, especificamente nas seguintes não conformidades. São dois pontos, serviço inadequado e não encaminhamento de documento de contrato para anuência prévia. Então, a N1 diz respeito a selecionar para corte montante abaixo do previsto no ERAC. A concessionária descumpriu o artigo 6 da 8987, que exige a prestação de serviço público adequada ao pleno atendimento do usuário. A N2 diz respeito a concessionária deixar de realizar manutenção de ponto quente identificado em transformador de potência. E a N3 é deixar de submeter à anuência prévia pela ANEL o contrato entre parte relacionada, que foi firmado, entre a Serom e a Eletronorte. Então, o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades, o que totaliza R$ 1.223.000,00. Inconformada, a Serom protocolou recurso administrativo quanto à autodifração, o qual foi mantido pela fiscalização da ANEL em juízo de reconsideração. Em 15 de setembro, o processo foi distribuído por certeio a essa relatoria. E a Procuradoria Federal, na ANEL, teve oportunidade de se manifestar, incitada pela relatoria, e assim o fez pelo parecer 545 de dezembro de 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 545 de 2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Todavia, a Procuradoria sugere que seja modificada a tipificação da não conformidade N3 do art. 7º, inciso 12, para o art. 7º, inciso 21, da Resolução 63. De fato, a não conformidade imputada recorrente é a não formalização de um contrato de prestação de serviço firmado com empresa controlada pelo mesmo grupo, e, consequentemente, não enviá-lo para a anuência prévia da ANEL. Porém, como não há uma formalização do contrato, não se pode atestar que o acordo, dado seu valor anual, teria ou não de ser enviado à ANEL. No entanto, a mera ausência de formalização do contrato é, por si só, uma infração, já que a legislação setorial não permite a celebração tácita de contrato de prestação de serviço. Assim, a Procuradoria considera que o tipo mais adequado ao caso é o descrito no art. 7º, inciso 21, da Resolução 63, que penaliza a implementação de contratos sem a observância dos critérios gerais e específicos definidos pela ANEL. E, como não houve mudança de grupo, e partindo da premissa de que a autuada se defende dos fatos e não do enquadramento jurídico, a Procuradoria entende não ser necessário alterar a dosimetria da penalidade. Bom, no que diz respeito à tempestividade, observando que os requisitos formais foram todos preenchidos, logo o recurso merece conhecimento. Quanto ao mérito, à não conformidade N1, observa-se que a infração decorreu da constatação de que a distribuidora, diante de perturbação na rede elétrica em 24 de novembro de 2012, às 13 horas e 53 minutos e também às 20 horas e 43 minutos, selecionou cargas para corte em montantes inferior àqueles que foram determinados pelo ERAC. No recurso administrativo, a concessionária argumentou que realizara e implantara novo estudo para a adequação do ERAC e que ocorrerá falha na comunicação com o Operador Nacional do Sistema, resultando em montante menor de carga abrangida pelo antigo ERAC da empresa. Defendeu que não teria obtido vantagem com a infração e contestou a afirmação de que a conduta agravara as consequências das perturbações e requereu então a desconsideração da não conformidade. Verifica-se que a atuada, a rigor, não negou a ocorrência da infração, mas informou que já revisara o ERAC e apresentou a argumentação paralela para então solicitar sua desconsideração. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, pois a correção das irregularidades não elide a infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa em face do princípio da indisponibilidade do interesse público. E no caso, foi evidenciado pela fiscalização que a CERON não observou o ERAC existente, o que caracteriza a prestação de serviço público inadequado, pois o ERAC é importante sistema de proteção, que visa evitar a ocorrência ou a intensidade de blackout no sistema interligado nacional. A eventual obtenção ou não de vantagens é matéria atinente à dosimetria, e isso foi tratado, e não a caracterização da infração. Entende-se, portanto, que a não conformidade deve ser mantida. Quanto à N2, foi apontada por constatar que a distribuidora, apesar de identificar em medição por termovisão, realizada em 6 de fevereiro, a existência de pontos quentes em transformador de potencial e recomendar intervenção assim que possível, não realizará qualquer manutenção dos equipamentos até 16 de maio de 2012, data da perturbação. A conduta da concessionária caracteriza, pois, descumprimento do artigo 6º da Lei 8987, que exige a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários. No recurso, a CERON sustentou que a provável causa da avaria no equipamento seria o envelhecimento, devido ao longo período de operação por 25 anos. informou ainda que, além da medição por termovisão, apresentara documento indicando que o TP em questão apresentou valores de rigidez dielétrica, fator de potência e teor de água fora dos limites aceitáveis e que havia recomendado o tratamento do óleo isolante. A CERON também alegou que, até o momento da falha, o desempenho transformador de potencial sinistrado era considerado satisfatório, requereu a desconsideração da não conformidade. Entende-se que os argumentos apresentados no recurso confirmam a não conformidade. E, com efeito, como a concessionária havia identificado, não apenas pela medição por termovisão, mas também por outros meios que havia problemas com o transformador de potencial, deixar de fazer a necessária manutenção caracteriza a não conformidade. Acresce-se que, nos termos da 8987, que é a Lei das Concessões, o serviço adequado pressupõe a satisfação da condição da atualidade dos equipamentos e das técnicas utilizadas. Dessa maneira, a operação de transformador de potencial por 25 anos, sem a imprescindível e imediata manutenção, sempre que necessária, e esse foi o caso, também caracteriza a infração. E no que diz respeito à N3, temos que essa é decorrente da não submissão de contrato entre partes relacionadas à anuência prévia pela ANEL. A recorrente alegou que buscara celebrar contrato com a Eletronorte para operar e manter as instalações dela recebidas, mas sem êxito. A autuada argumentou que não obtivera qualquer vantagem em decorrência dos fatos e que haveria processo interno para ressarcimento da Eletronorte pelo serviço prestado. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração apontada no alto e, de fato, foi demonstrado pela fiscalização que a distribuidora não submeteu à anuência prévia pela ANEL o contrato existente com a Eletronorte, tendo por objeto a prestação de serviços de operação e manutenção de diversas subestações da distribuidora. Destaca-se que a ausência de formalização do instrumento contratual não significa inexistência do contrato. O contrato havia e a própria recorrente reconhece esse fato, pois assume que for implementado, haja vista que os serviços de operação e manutenção foram prestados, o que não houve foi a formalização do respectivo instrumento contratual e a necessária submissão à anuência prévia pela ANEL, caracterizando, pois, a infração. Afim de responder aos questionamentos da recorrente, informa-se que a recorrente questiona o seguinte, é que indo ao ponto principal, submeter a ANEL ao contrato, questiona a Serum, como vai submeter um contrato de cooperação que ainda não foi concretizado? A ANEL aceitaria análise de minuta de contrato? Acredita a Serum que não. O que a fiscalização da SFE queria diante dessa situação fática e não provocada pela empresa? E, por fim, que assim que a distribuidora recebesse as subestações, deixasse as mesmas sem manutenção, até que concluísse um processo licitatório da empresa para a prestação de serviços necessários? Então, vamos responder aqui ao Serum, que o fato de que os serviços de operação e manutenção foram prestados, demonstra que o contrato de cooperação havia, sim, sido concretizado. A ausência de formalização não significa ausência de contrato. Depois que nos termos do artigo 2º da Resolução 334-2008, meros minutos de contrato podem ser submetidos à anúncia prévia da ANEL, assim como podem ser submetidos contratos já assinados com expressa condição suspensiva que subordine a validade e a eficácia do negócio jurídico à aprovação da ANEL. E, por fim, que o comportamento esperado de todos os agentes setoriais é prestar nas condições previstas nos instrumentos de delegação e na legislação vigente, os serviços de energia elétrica, aparelhando-se tempestivamente para operar e manter as respectivas instalações. Destaca-se, todavia, que diante da ausência de formalização do instrumento contratual, é impossível, ao menos por hora, verificar que a avença respeitava ou não o limite previsto no inciso 4º do artigo 3º da 334. Essa incerteza, conforme definido pela Procuradoria da ANEL no parecer 539-2014, impede o enquadramento da não conformidade na infração prevista no artigo 7º, no inciso 12º da 63, cujo núcleo da conduta infracional é deixar de encaminhar. Ocorre que a conduta da concessionária, suficientemente descrita na não conformidade N3 do alto de infração, enquadra-se perfeitamente na infração descrita no inciso 21º do artigo 7º, que é implementar contratos que não observaram os critérios gerais específicos definidos no regulamento. E do parecer, destaca-se o seguinte trecho. E aqui eu destaco que a não formalização desse instrumento, com efeito, constitui a não observância dos critérios gerais e específicos definidos no regulamento da ANEL, e, portanto, opina a Procuradoria pela manutenção da AN2, que vão ser o reenquadramento, então, para o novo tipo infracional, que é o 21º do artigo 7º. Destaca-se que a modificação proposta no enquadramento legal não implica nulidade do processo, uma vez que a autuada se defende do fato contra ela imputada, e, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, somente será determinada a nulidade do ato se comprovado o prejuízo à parte. E sobre a dosimetria adotada na fixação da multa, a recorrente questionou a consideração dos 19 autos de infração lavrados para avaliar a existência de sanção administrativa em recorrível nos últimos 4 anos e sustentou falta de motivação na dosimetria aplicada, defendeu a utilização apenas da parcela B como base do cálculo das multas e requeriu a conversão em advertência. Percebe-se que a recorrente confundiu a análise dos antecedentes infracionais com a reincidência. No caso, houve mera apuração dos antecedentes infracionais da recorrente, situação na qual as infrações anteriores não precisam ser de igual natureza e o prazo a ser considerado é de 4 anos, não apenas 12 meses, como ocorre na majoração por reincidência. E sob o tema, eu transcrevo o parecer 545 de 2014 na parte que aborda essa questão. E por carência de fundamentação jurídica, deve-se igualmente interferir o pedido de utilizar apenas a parcela B como base do cálculo das multas. Inclusive, essa discussão foi trazida agora na renovação dos contratos de concessões, tendo em vista que a parcela A está assumindo um valor preponderante no valor da receita da empresa, e aí as empresas entendem que deveria ser feita apenas na parcela B, e que essa discussão deve ser conclusiva quando a agência apresentar a nova 63, que está na relatoria do diretor Romeu. Bom, então, primeiro a gente aponta que a divisão entre a parcela A e a parcela B não concerne ao faturamento concessionário, mas apenas a metodologia utilizada pela ANEL para calcular as tarifas. E depois, a Lei nº 9.427, de 1996, ao estabelecer a competência ANEL para fixar as multas, observa o limite por infração de 2% do faturamento, e não define a distinção pretendida pela concessionária, ou seja, se a parte é atinente a ela, ou faturamento total, pois a distribuidora, como sabemos, funciona como um grande arrecadador do setor elétrico. E acerca do pedido de conversão da multa em advertência, observa-se que as irregularidades não podem ser consideradas como de pequeno potencial ofensivo, eis que implicaram a prestação do inadequado serviço público. Logo, não tem como converter em advertência. Assim, entende-se que os critérios utilizados pela fiscalização foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique a necessidade de reforma da decisão. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.1573.2013.1979, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CERON e no mérito negar-lhe o provimento para manter a multa do auto de infração nº 8.2014, por infração relacionada à prestação de serviço inadequada e não encaminhamento para anuncia prévia de contrato, e voto ainda por cancelar a determinação feita na linha B do item 3.32 do voto proferido nos autos do processo 48.500.00.1574.2013.2013. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CERON e no mérito negar-lhe o provimento para manter, na íntegra, a multa de R$ 1.223.104, a ser recolhida conforme a legislação vigente, imposta pelo auto de infração nº 8.2014 da CFE, por infrações relacionadas à prestação de serviço inadequado e por não encaminhamento para a doença prévia do contrato com parte relacionada. Também decidiu por cancelar a determinação feita na linha B do item 32 do voto proferido nos autos do processo mencionado. Próximo item.